O sistema já está em funcionamento. A central, que funciona na Secretaria de Mobilidade de Aparecida, é equipada com um grande painel e monitores. Por aqui o trânsito é acompanhado no computador. Os agentes monitoram o tempo de semáforos, especialmente em horários de pico, e são informados quando algum equipamento apresenta falha. Nós vamos identificar o problema que nós temos, se é uma queda de energia, o semáforo ficou intermitente, ou seja, ali no piscante, nós já vamos verificar se há possibilidade de fazermos a manutenção direto aqui da central. Não tendo essa possibilidade, nós já acionamos um dos nossos técnicos que vai imediatamente aquele equipamento para gerar essa manutenção. Além disso, uma parceria entre a Prefeitura de Aparecida e a plataforma de navegação Waze vai informar aos motoristas pontos de atenção nas ruas da cidade. Locais que estejam totalmente ou parcialmente interditados, pontos de alagamento e outras interrupções do fluxo, com sugestões de rotas alternativas. Os motoristas de Aparecida de Goiânia também podem colaborar para a melhoria do trânsito da cidade ao relatar, através do aplicativo de localização, os problemas que percebem pelas ruas, sejam buracos, animais soltos na pista, sinalização apagada e até problemas com semáforos. Isso vai gerar um relatório diário que vai ser encaminhado para a Prefeitura, a fim de encontrar a melhor solução. Nós já estamos trabalhando, início já, a sincronização de semáforos e algumas vias, exemplo da Avenida Independência, Avenida São Paulo, Avenida Rio Verde, que são vias de grandes fluxos e temos um grande número também de semáforos que precisamos gerar mobilidade, porque na verdade não é só implantarmos os semáforos na via, mas nós precisamos também gerar essa mobilidade ali. Então é importante que o condutor também, através do Waze, possa nos dar esse feedback. Olha, aqui nessa via precisa sincronizar aqui os semáforos. Nós prontamente vamos fazer o estudo, a avaliação e ver a possibilidade de atender. Obrigado. Obrigado.